Música Olá, eu sou a Ressy do Jóquerque e eu ensino a técnica de caminhagem projetada. Sou a Nascida Cássica e eu vou aqui apresentar para vocês um curso especial que é a turística. Eu sou a casa em ti e trabalho com o bichet e turística e também com a técnica do informativo que é sucesso, é fácil, é só ir rolar. Boa noite. Boa noite. Boa noite.